Você tá triste? Não, tô legal. Não tá, não. Eu já te conheço um pouquinho e sei que você não tá legal, Cláudia. O que foi? Nada. Depois eu volto, tá? Isso. Agora sim, é que... Eu estou me sentindo muito bem. Ótimo. Não tenho nada. Ótimo. Tá sendo ótimo. Saúde, viva. Cuidado. Diga pro Lucas, ia ter biblioteca. De onde? De onde? Mãe, a Lúcia tá tão estranha. Estranha por quê? Não sei, ela tá esquisita. E onde é que ela está? Não, não sei. Não. 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 Eu acho que o Jorge está querendo dar uma palavrinha com você lá na biblioteca. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Tudo bem? O Guilherme disse que você queria falar comigo? É. Olha, eu não queria que você pensasse que eu ia... Não, Jorge, eu não estou pensando em nada. O que foi? Bom, a vovó não pode se exceder no champanhe. Ela precisa dormir rápido. Nós precisamos acabar logo com essa festa. O que foi? Bom, a vovó não. O que foi? Bom, a vovó não. Que barulho é esse? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.